Eu sou a irmã Edith Maria e com mais três irmãs vamos começar a nova fundação da Comunidade Semente do Verbo no país das Filipinas. Nós vamos para uma ilha no sul do país chamada Masbater, a pedido de uma outra comunidade. Essa comunidade trabalha com pessoas que vivem Dificuldades, problemas em relação a drogas, dependência química em geral. E eles nos pedem um apoio espiritual E o apoio espiritual é a Palavra de Deus. Então nós pedimos que você possa se juntar a nossa equipe Que você possa ser um missionário conosco. Com a sua doação, com o seu apoio financeiro Nós podemos fazer com que a Palavra de Deus alcance muitos corações nas Filipinas Especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto